A terceira lei de Newton, só para a gente entender e acabar essa parte aqui, é chamada de princípio de ação e reação. Resumidamente, o que diz o princípio de ação e reação? Anotem, por favor. Para toda força, ou seja, a ação, aplicada em um corpo, existe uma outra força, ou seja, reação de, olha, presta muita atenção no que eu falo agora, de intensidade igual, mas no sentido contrário da ação. Ou seja, aqui um corpo de massa M, se você aplica uma força F no corpo, no mesmo momento existe uma reação no sentido contrário da força que você aplicou. Você dá morro numa parede, pessoal. A força aplicada por volta na tua mão é proporcional à força que você coloca, que é massa multiplicada pela aceleração. Quanto mais forte, maior o impacto que você vai sentir de volta na tua mão. O princípio de ação e reação é muito básico dentro da matemática, dentro da física 3, porque o princípio de ação e reação, ele relaciona, por exemplo, um foguete. O foguete, ele lança os gases para baixo e, no sentido contrário, você tem o quê? Você tem o movimento para cima. Observe aqui nesse vídeo, aqui na imagem, aqui você verifica que nessa imagem, nesse pequeno vídeo aqui, o foguete, ele subindo, os gases vêm para baixo e o foguete vai subindo, normal. Isso é o princípio de ação e reação básica. Ou, no caso, você esteja com mais preguiça, você pode pegar um balãozinho, encher e soltar. Observe que o ar sai de um lado e o foguete vai no sentido, e o balão vai no sentido contrário. Mas, esse princípio de ação e reação também existe entre corpos que estão em contato um com o outro. Por exemplo, quando você, e isso que a gente vai usar aqui nesse chamado, nessa análise de vetor, quando você coloca esse princípio de ação e reação, isso aqui existe entre dois corpos que estão em contato e também entre corpos que estão apoiados no chão. Quando você coloca o corpo aqui para baixo, para baixo o que você tem? Você tem a força, peso, que é o que o mantém no chão. Mas, ao mesmo tempo, você tem a reação de mesmo valor no sentido contrário. Essa, observam para mim, essa reação que um corpo tem no solo, e por enquanto é essa que eu quero que vocês se preocupem, chama-se força normal. Essa força normal é uma força de reação com o solo. Naturalmente, quando ele está num plano perfeitamente horizontal, a força normal é igual a força peso e, portanto, a gente não tem o que se preocupar, calcular, fazer relações ou qualquer outra coisa assim. Mas, nos exercícios que eu vou passar, mais à frente, que eu vou passar para vocês de plano inclinado, a gente vai ter que levar em consideração esses ângulos, essas angulações. Lembre-se, pessoal, é muito difícil você, numa rampa, empurrar uma caixa. Quando ela está num plano horizontal, depois que você dá embalo, vai embora. Mas, quando ela está num plano horizontal, é um pouco mais difícil. Até o pessoal que vai para a academia pode concordar comigo que quanto maior a inclinação, mais difícil você levantar a mesma massa, o mesmo peso, entre aspas, que você tem que puxar. Na verdade, é isso que nós vamos aprender agora, como calcular todas essas forças. Eu prometo para vocês que as fórmulas básicas são as que nós já aprendemos anteriormente. Só recapitulando aqui. Para movimento uniforme e variado, quais são as fórmulas? A gente aprendeu S igual a S zero, mais V zero T, mais A T ao quadrado, dividido por 2. Função horária da velocidade, V igual a V zero, mais A T. E, é claro, às vezes a gente vai utilizar também Torricelli, V ao quadrado igual a V zero ao quadrado, mais 2A multiplicado por ΔS. E, finalmente, essa força que a gente aprendeu agora, que a força resultante é o quê? É massa multiplicada pela aceleração. E também os vetores, né? Mesmo sentido, soma, sentido contrário, subtrai. 90 graus, Pitágoras. E, quando o ângulo é diferente de 90 graus, a gente vai utilizar, de um modo geral, a lei dos cossenos, conforme a gente já estudou aí. Então, essas são todas as fórmulas que nós vamos trabalhar. Uma palavra de cautela. Eu vou ensinar para vocês agora uma série de exercícios, mais ou menos uns 17 casos, que são todos os casos possíveis que podem vir desse daqui. Em todos eles, envolve análise vetorial. Apenas isso. E a fórmula de multiplicação e divisão. Pelo amor de Deus, vocês não vão errar. Então, você vai ter que desenhar, colocar os vetores e fazer o cálculo. Anotem detalhadamente, a partir de agora, que o bicho vai pegar. Vamos fazer isso agora.